O borderline nada mais é que o histérico do passado. Sim, aquela pessoa que se diz borderline ou enquadrada na tal personalidade borderline ou transtorno borderline, nada mais é que a histérica ou o histérico da época de Chacot e de Freud. Mas claro, numa roupagem mais moderna. Quem apresenta uma ótima visão disso é Christopher Bolas, nesse livro chamado Histeria. Olha o que ele diz, abre aspas. Os casos que vinham sendo apresentados eram claramente de histeria, mas a maioria dos apresentadores os havia pensado como um seno de personalidade borderline. O conceito, excessivamente amplo de diagnóstico borderline, era patente. E pensar o histérico por meio das lentes teóricas da personalidade borderline havia se tornado uma espécie de tragédia, fecha aspas. Está logo no comecinho do livro, no prefácio. E pra mim, encontrar esse livro foi um alívio, pois eu recebia muitos casos de pessoas auto-intituladas ou diagnosticadas com borderline que para mim claramente eram histéricas. Isso porque eu já vinha de uma leitura lacaniana pra pensar clínica e que entende as estruturas clínicas neurose, psicose e perversão a partir da subjetivação da lei, da falta, e os tipos clínicos neurose obsessiva e histeria a partir das posições do sujeito diante do outro. O neurótico obsessivo, que coloca o outro, ou no caso o analista, no lugar de mestre para, entre aspas, se submeter. E na histeria, que coloca o outro, o analista, no lugar de mestre para apontar as falhas do analista. Apontar o furo do outro, projetando a própria impotência, deixando o analista no lugar de impotente. Não era essa a posição dos médicos na época de Freud, diante das histéricas? É como se elas dissessem, de acordo com Freud, decifra-me ou te devoro. A frase da esfinge. O médico tentava decifrar a paciente, seu sofrimento, ou melhor, as causas do sofrimento, e falhava miseravelmente. Volta para o borderline que eu estava falando no começo do vídeo. Não é exatamente nessa posição, diante do outro, que os ditos borderlines se apresentam? Um sofrimento insuportável, que somente aquele analista, psicólogo, enfim, um outro, poderá resolver salvar a pessoa desse sofrimento. E claro, esse outro, o psí, o analista, falhará em grande parte das vezes, pois entrou no lugar de mestre, achando que poderia salvar o sujeito, e depois vira o mestre furado e impotente. Mas calma, o Bolas não negou a existência do borderline, só apontou o erro diagnóstico e seu uso excessivo. E nessa leitura lacaniana que eu trouxe para vocês, será que o borderline existe, ou temos mais uma vez a histeria?